Música Eu sou da área de engenharia eletrotécnica, da área de sistema de energia, sistema de potências. Eu estou aqui há seis anos, até agora está a correr tudo bem, a previsão é ficar mais tempo. Trabalhar no Inesc é diferente dos outros lugares e também desafiante, no sentido que é trabalhar em Portugal como se não estivesse em Portugal. Porque eu lembro nos últimos anos de trabalhar com um colega de várias nacionalidades. É como encontrar o mundo dentro do Inesc. 15 a 20% dos nossos quadros de investigação são efetivamente estrangeiros. Portanto, fazemos isso através de políticas de captação de recursos humanos, anunciando em diversos fóruns, mas também pessoas que já cá estiveram, que acabam por passar a palavra e, portanto, aparecerem e candidatar aos nossos avisos. Música 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 200 docentes universitários e do ensino politécnico. Cerca de 500 mestrados e 300 doutoramentos a decorrer em simultâneo. 350 bolseiros Uma centena de quadros permanentes Metade dos quais em atividades de investigação e desenvolvimento E um corpo técnico que ajuda a que tudo aconteça No Inesc Tech, o crescimento dos recursos humanos tem sido contínuo No início, na criação do Inesc Porto Teríamos umas 200, 300 pessoas E com o alargamento a outras instituições Nomeadamente com a adesão e a ligação à Universidade do Minho E ao TAD como parceiros privilegiados da instituição E também dentro da Universidade do Porto e do Instituto Politécnico do Porto Que são os nossos associados académicos Crescemos para o triplo Qual é a preocupação principal do Inesc Tech com as pessoas? Eu diria que é a valorização das pessoas Portanto, esse é o aspecto fundamental a destacar As pessoas têm que perceber que, estando no Inesc, trabalhando connosco Saem com melhor qualificação Ou então, permanecendo no Inesc, tendo as suas carreiras aqui Portanto, valorizam-se connosco No caso dos bolseiros, a atratividade é essencial Nós queremos os melhores E qual é o papel das diferentes pessoas Que ajudam a construir o grande edifício chamado Inesc Tech? Um docente típico tem a sua atividade académica Cerca de metade do tempo tem que dedicar A funções docentes, acompanhamento dos alunos E completam essa atividade profissional Enquadrada pela Universidade, naturalmente Com uma atividade de investigação Que tem um peso muito importante No sentido de definir estratégias de investigação Novos projetos E também de colaboração com as empresas Portanto, com a indústria Os contratados, como recurso fixo Mantém uma capacidade permanente E uma possibilidade de intervenção contínua e sustentada Especialmente na prestação de serviços Os bolseiros já é, digamos, a nossa Os recursos que são passageiros, não é? Portanto, alguns deles ficam connosco Portanto, digamos, neste crescimento Alguns deles, de facto, foram bolseiros aqui Mas, para eles, a estratégia é a valorização Portanto, eles têm de sair daqui com melhores competências Do que aquelas com que entraram A investigação As soluções Os quadros criados E valorizados no Inesctec Cruzam-se com o pulsar Do tecido económico português Na administração pública Local e nacional No setor da energia Nas telecomunicações Nos portos Na indústria A Nanium É uma empresa de semicondutores Que trabalha para as grandes empresas mundiais De telemóveis Do setor automóvel Ou da medicina Formada há duas décadas Com outro nome A empresa faz parcerias regulares Com instituições de investigação A relação com o Inesctec Surgiu naturalmente Temos pessoas que nos juntaram a nós Com a experiência do Inesctec Uma experiência muito enriquecedora Na área da tecnologia E temos também usado o Inesctec Como para dar formação às nossas pessoas Em áreas muito específicas Onde não tínhamos no au Para domínios muito especializados O Inesctec Apareceu como a solução que faltava Nós trabalhamos na área de tecnologia Bastante avançada Aliás, na mesma nível mundial Naquilo que fazemos Somos uma referência E portanto são áreas São áreas de ponta mesmo Na área do teste elétrico Em radiofrequência De microondas Tivemos necessidade De dar formação específica Aos nossos quadros E conseguimos encontrar no Inesctec Pessoas Que tinham esse no au Específico Essa capacidade E que nos vieram cá Dar formação aos nossos técnicos Aos nossos engenheiros Aos nossos engenheiros de desenvolvimento A EDP Distribuição Tem cerca de 200 engenheiros Recrutados na FEUP Desses, um terço Chegaram nos últimos 5 anos Gente jovem Muito habilitada E desse grupo Boa parte deles Passou pelo Inesctec E que mais valias Levam consigo Os quadros Formados no Inesctec A primeira É o trabalho de equipa É fundamental Nas empresas Trazer uma prática Trabalho de equipa Que nós sabemos Que o Inesctec Porto tem A segunda A curiosidade O interesse em descobrir o novo E num tempo Em que é global E o que está a acontecer Esta transformação No setor energético Nas redes inteligentes Perceber que nós podemos Estar na linha da frente Esta curiosidade De avançar De investigar De descobrir E uma terceira nota Muito importante É ter a noção De que aquilo que se descobre O que se consegue Perceber que são pistas Podem levar a soluções Podem levar a implementação Podem levar a resultados A minha visão De programa doutoral Estava relacionada Claramente Com como funcionam Os programas doutorais No Brasil Que é Basicamente Você ficar fechado Num laboratório Ou numa sala Tratando da sua pesquisa Dentro de uma baia Dois espaços Num ramo Puramente universitário Onde eu trabalhava Havia algum vínculo empresarial Com algumas empresas Mas claro Com não A vida Que existia No NeskTech Ligação forte Às empresas E trabalho amigável Com gente De muitas culturas Eu cheguei Logo fui dividir Um apartamento Com croata Criei muitos amigos Portugueses Croatas E de outras nacionalidades Que Que me fizeram Abrir também os olhos As pessoas Entendem o português Do Brasil Com facilidade Conhecem a cultura Brasileira Sabem brincar Com o brasileiro Isso é muito importante E aceitam bem As brincadeiras Do brasileiro A colaboração Entre o NeskTech E as universidades Brasileiras Já tem décadas O início Da internacionalização Do Instituto Com a criação formal Do Nesk Brasil Em julho De 2012 Surge como a saída Natural Para responder Ao crescente Volume De cooperação Um dos grandes benefícios De estar associado Ao Nesk É justamente Por essa Vocação Que no passado Nós chamávamos De vocação Do trampolim Porque as pessoas Que passavam Pelo Nesk Muito facilmente Saltavam Para outras posições E não necessariamente Dentro de Portugal A internacionalização Veio de forma natural Para o próprio NeskTech Os grandes projetos Do NeskTech No Brasil Arrancam Muito antes Da formalização Do Instituto Do outro lado Do Atlântico Projetos emblemáticos Com a indústria Iniciando por volta De 2008 2009 Que hoje Se desenvolve Já dentro Da cadeia De tecnologia No Brasil No Brasil Lá em 2009 Desenvolvemos Por exemplo Com a empresa TBE Que é a empresa Transmissora Brasileira De Energia O protótipo De um isolador Inteligente Para ser instalado Na rede de alta tensão Em redes brasileiras Com sede em Santos No coração industrial brasileiro O Inesc Brasil Tem polos Espalhados Pelo grande país Sul-americano Campina Grande Belém do Pará Rio Grande do Norte Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Santa Catarina E com fortes possibilidades De expansão O modelo Inesc Tech Tem condições Para vingar Noutras latitudes Nós temos um projeto Emblemático Que é o projeto Nós temos um nome técnico Atribuído Que é o MediFase É um projeto De sincrofasores Uma edição De sincrofasores Em tempo real Onde nós já estamos Com um protótipo Instalado no Chile E os chilenos Já nos olham Dizendo Vamos fazer o Chile O Inesc Pacífico Vamos pensar No Inesc Pacífico E também estamos Expandindo para a Argentina Para o Uruguai Para o Peru Para a Colômbia O desafio é Trazer a vivência Do Inesc Tech E adaptá-lo Ao ambiente brasileiro De forma que funcione Tão bem quanto funcionou E funcionou O Inesc Tech Para nós sairmos Dessa crise Nós precisaremos De infraestrutura Educação E inovação Não tem como fugir Desses três pilares E nesses três pilares Nós podemos Contribuir muito Utilizando a engenharia E de conhecimento Do Inesc Tech Há uma nota Que eu quero partilhar Que é a capacidade De perceber Que os recursos São limitados E com muito pouco Se faz muito Assim é no Inesc Quando de facto Conseguem resultados Notáveis Com os recursos Que têm E do lado Das empresas Também temos Essa noção De eficiência permanente De conseguir resultados De forma Eficiente E isto faz com que A parceria entre E da B distribuição Inesc Porto Tenha momentos Muito bons E que seja Para durar Quadros Com formação De alto nível Capacidade De trabalhar Em equipa Atenção Ao sentir E às necessidades Das empresas Olhos virados Para o mundo O Inesc Tech Marca As pessoas E as pessoas Ajudam a construir Empresas Capazes E bons Negócios